Então, aí eu comecei a competir de motobike e acabei me apaixonando pelo esporte. E hoje a bike faz parte da minha vida. Então, eu era piloto de motocross e comecei a intercalar os treinos de motobike na ajuda da minha performance. Aí, com o tempo, acabei encerrando a minha carreira com a moto e peguei gosto pela bike. No começo, eu tinha para lazer mesmo com os amigos, mas com o tempo eu fui me aperfeiçoando, melhorando, aprendendo e treinando. Até que comecei a competir. Faz uns dois anos, mais ou menos, que eu competo, que eu faço competição. A bike, no caso, no dia de semana, como eu trabalho o dia inteiro, eu tenho apenas a noite para treinar, só que eu chego em casa mesmo cansado. Pego a minha motobike, saio pelo interior aqui da cidade com os amigos e a gente vem pedalando e conversando, trocando ideia. E acaba dando uma relaxada durante a noite para começar o trabalho no outro dia. Andar de motobike, para mim, tem sido muito gratificante. Eu faço novos amigos e a gente acaba conhecendo novos lugares, pedalando em lugares diferentes. A gente vai em competições, vai sempre em grupo. Isso motiva muito a reunião da própria equipe. Durante a semana, a gente já fica programando o pedal de sábado, que é o famoso, que a gente acaba não trabalhando e tendo tempo de sair de manhã. Então, a gente já vai combinando, combina com amigos, já procura rotas. E quando chega sábado de manhã, a gente pega a bike e sai sem rumo, de diversão e a gente tenta sempre procurar uma trilha. Então, pedalar é uma experiência única. Eu acho que todo mundo que gosta de natureza, gosta de esportes, devia comprar uma MTB, uma motobike e curtir esse momento em meio com amigos, natureza e tudo mais. Porque é um esporte muito gratificante e, além de tudo, relaxante. E a gente se sente muito bem em meio à natureza. Meu nome é Jefferson Gardini, sou atleta de motobike e pedalar é meu estilo de vida.